Pessoal, andando aqui Olha, eu falei que ia pra casa, mas eu não vou não Eu vou lá depois, tá? Digo que eu vou mandar pedido na segunda-feira Porque minha amiga foi o seguinte Ela enrolou, enrolou E não foi no lugar que ela falou que a gente ia E aí Acabou indo só no mercado ali Aí eu falei Tchau, eu tô indo pra casa Que eu cansei Aí você vai fazer em casa Ele falou que não falta lá em casa, é coisa pra fazer Aí tem essa mania Mas Eu sou assim, se eu falo que eu vou pra tal lugar Eu tenho que ir naquele lugar Que eu me propus a ir, sabe? Não inventar de outras bandas, não Ela acabou, ficou com preguiça Mas pelo menos ela me passou o dinheiro da enrolada Que tava me devendo desde os janeiros, sabe? Porque a enrolada tinha um guardadinho na conta dentro Então passou pra mim Aí a enrolada falou assim Ah, você pode pedir pra passar o dinheiro pra você Olha como tá ficando bonito ali O chão de borracharia Pintou de amarelinho, tô gostando de ver Ó, mecânica on duty Tire, all exchanger E brakes Eu não sei o que é Tá vendo? A capa tá bem bonita Tô gostando de ver Reforma um tudinho Então temos a oficina mecânica aqui em frente de casa agora Nossa, eu vou achar E aqui parece que vai ter uma farmácia, né? Mas esquentou o tempo Meu Deus, eu tô sentindo até calor Aí depois a menina já queria ir pro parque E não sei o que Aquela confusão do nada Aí não tem paciência, gente Aí já Na mesma hora que ia ficar o dia todo fora Aí já veio o colega dela pintar lá o quarto e a sala E eu não posso com cheio de tinta, né? Falei, o quê? Não vou voltar lá, não Vou picar a mula Porque ela inventou hoje no supermercado Aí Falei assim, não, talvez eu vou Ah, você tá levando suas bolsas e tudo? Você vai ficar lá? Vai voltar? Vai voltar pra cá, não? Falei assim, talvez eu vou direto Eu achei melhor Porque essa ririnha em mim Eu não posso brincar Quanto mais que sexta-feira que vem é meu aniversário Só falta uma semana com o meu nível E na quinta-feira ninguém merece Eu tenho um médico, né? Então, você já viu Eu não posso Se eu ficar gripada Por uma alergia Gripe alérgica Por causa da tinta O que vai acontecer comigo? Eu Não sei se essa tinta tem cheiro, né? Mas se tiver cheiro Da outra vez ele pintou com tinta sem cheiro Ano passado Eu tenho um ano que ela pintou a casa O apartamento todo lá O negócio É que essa tinta Se essa outra tinta tiver cheiro Que eu não sei se tem cheiro Preciso perguntar pra ele Mas eu acho que não deve ter não Porque ela tem criança pequena Então eu não ia me pintar lá Com a tinta com cheiro forte, né? Então se essa tinta tiver cheiro Aí eu posso ficar Com alergia E aí vai que cisma lá Até de me internar Saber Então O seguro morreu de velho Como dizia meu pai Então eu prefiro assim Hoje eu estava distribuindo arroz e feijão lá Muito feijão Mas eu não estou pegando Não tem muito feijão caro Tem feijão em lata Tem feijão Depois o Jorge comprou na época 10 pacotes de feijão Mas eu tenho bastante lá ainda Feijão em grão Porque eu estava usando mais de em lata Na época Era por causa da quarentena Aí o Jorge pegou e comprou bastante Porque ele cismou com os portos E iam fechar O tempo está assim Lúdio está nublado Mas temperatural está uma delícia Estou divertido Estou de sandália Está tudo certo Estou soltando bastante Aqui eu tenho que ficar aproveitando Quando a internet está boa Para soltar os vídeos Porque tem vezes que é 2, 3 dias Para poder soltar um vídeo Olha que eu não faço edição de nada Só tasco lá em ponto Mas eles são assim Sem filtro Mas é com noção Não é sem filtro Sem noção É sem filtro Com noção Outra coisa Eu não tinha nem papel Deixei lá na casa dela Eu precisei ir fazer um xixi Eu deixei de fazer na padaria Para ir naquele jeito Que a gente estava indo Na casa dela Para fazer lá Porque ela falou Que tinha abrido a porta Para falar para o cara lá Sendo que a filha da colega dela Que aluga a porta Estava lá Podia muito bem abrir a porta Para ela Para o cara Para saber o que ele tinha que fazer A quarta sala Que tinha que pintar Ela tinha que dar o dia Para combate Talvez seja isso também Mas então Aqui ó Meu Deus Eu estou comendo aqui Bifo cebolado Eu queria comer o prato do gênero Não chamar Dessa vez eu consegui pegar Meu remédio Lá na farmácia Nesse lugar Aqui é o parque De casa Talvez isso aqui não Aqui é o seguinte Tem sinal fechado aqui De repente Mesmo com o sinal fechado Daquela rua Acho que eu vou dar até um pulinho Na minha bichinha Aí estava combinado Eu e a Sueli A gente irá na laxonete Lá né Na laxonete Que a gente foi lá perto do banho Do hamburgão Que eu gostei bastante Só que eu não vou pedir sanduíche Lá mais não O sanduíche é muito grande Igual de sanduíche gigante Comi metade Depois comi outra parte Aí é o seguinte A gente ia lá E depois Hoje a Sueli Só mais cedo Aí eu mandei lá A foto pra ela Falei que a gente estava Na padaria Ela falou assim Ah já estou dentro do ônibus Então vou passar então Aí ela pegou Passou lá Só que depois Ela se esmou de pra casa Estava muito cansada E etc Então Sem que até saia mais cedo Mas ok Deu pra casa Aí A minha amiga lá A Sueli falou assim Que ela ia fazer É Carne moída com quiabo Porque ela viu a foto lá Da menina que postou E ficou com vontade Moída dela é uma delícia Você sabe gente Ela faz a comida Tipo a gente do Brasil Ela adora o alho Sabe Refoga o arroz direitinho Faz o arroz Porque ela morou Algum tempo lá no Brasil Fez faculdade no Brasil Então ela sabe fazer comida Tipo pessoa brasileira Se tirar nem empurra Ela faz as comidas Tudo brasileiras Que isso não faz Aí Eu sei que a comida dela é gostosa E tal Mas ah Eu fiquei com preguiça Tô cansada Mas aí eu vou lá Depositar dinheiro E isso vai dar um pulinho No ABC Não sei porque Segunda-feira Não dá pedido Tem umas pessoas aí Que não pegassem Toda empresa ainda Hoje é sexta-feira Tem um monte de gente Que não pegou Então eu tenho que E eu pedi a sacolinha Da outra cliente Que eu fiquei devendo ela Fez a conta errada Aí tinha faltado um produto Ela falou assim Ah não Desconta no produto Que vai vir Você vai pedir de novo Aí eu não sei Não precisa usar a sacola Eu tenho que procurá-la Que o Jorge pega Minhas coisas E muda tudo de lugar Apesar que eu tinha Enclumado tudo Na sacola Sabe Duas sacolas Mesmo assim Tá sumido lá Depois eu tenho que ter um cara Também que pedir um perfume E até hoje não pegou Tem uma outra criatura Que pediu dois cremes Do Bicilicão Até hoje não pegou Vamos juntar essa galera toda aí Porque eu vou mandar pedir Eu tô precisando de dinheiro Aí ela tem que ir lá Encomendar lá Dessa São Zão de Rolon Pra mandar pra país dela Mas vai ficar difícil Se eu recomendar o negócio Fica demorando pra pagar Não dá, né? Que eu pago lá Atentado Eu não sei se eu tô a cash Se é que esse é agora Que eu entreguei pra ela É a ponta-entrega, né? Eu tava contando Que esse dinheiro aí Pra poder ir juntando Com o outro lá Porque tem um outro também Que pediu dois perfumes Ponta-entrega ontem E ele sumiu Desapareceu Não encontrou comigo Ele falou Que ele tinha combinado comigo Mas eu nem tô com o perfum dele aqui não Ficar carregando peso à toa Então Já dava pra cobrir esses aí, né? Que vai ficar no rolo aí A ponta-entrega Mas o ideal seria Eu receber o pessoal A ponta-entrega E também o pessoal Que Da campanha, né? Fiz os produtos Pra ficar bem lá Recomendar os produtos Nossa, o seco é terrível, né, gente? Não é mole, não A vida que é o Lego Acho que é fácil Lavar, passar, cozinhar Ah, tem um outro também Que é um Um tempo-corpo Ok, assim Tem um tempo-corpo Daquela que eu falei Que é cliente difícil É muito arte Aí ela falou Ela nem queria ficar com o gloss Aí depois ela ficou com o gloss E o shampoo e o consoador Ia ficar só com o shampoo e o consoador Porque o gloss dela Tinha faltado outra vez Aí Dessa vez eu pedi, velho Eu pedi Foi até um kit que tinha lá Sabe? Porque esse gloss Tá sempre vendendo Apesar que o de morango Que é o campeão de vendas Mas aí eu fiquei com o chocolate Pra mim Ou eu passei o Normalmente O de morango dela É o que eu tinha pedido outra vez É, eu tô com o de morango Acho que o de pêssego Vou ter que arrumar lá Pra eu ter O que tá de ponto em treme Esse pessoal tá difícil demais Ninguém quer comprar as coisas Na ponto em treme Oi, pequenininha Tudo bem? Já acabou E aí Eu tô com o de morango dela Eu tô com o de morango dela